Olá, meu nome é Andressa Krupp e bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje conta com o apoio da Secretaria de Cultura aqui da minha cidade, Camassari, Bahia. O título do meu projeto é Faça e Venda Artesanato. Na aula de hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu reciclei e transformei essa lata de extrato de tomate nessa linda... nessa linda lata decorativa, uma peça utilitária que você vai reciclar e ainda vai lucrar uma graninha aí. Uma peça super vendável e no final desse vídeo eu vou deixar a sugestão de preço e o que você pode colocar dentro dela pra valorizar o seu trabalho. Antes de você dar continuidade nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e ativa todas as notificações pra você receber as novidades em primeira mão. Qualquer dúvida que você tenha e se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue nas minhas redes sociais. Chega de conversa e bora pra nossa urinha. Tchau, tchau! Então, vamos começar a fazer o nosso regador de Páscoa. Eu vou usar massa de biscuit na cor branca. Esses materiais que eu estou mostrando aqui no vídeo estão aqui na descrição, tá? A lista completinha e todos os detalhes você pode tirar depois. Qualquer dúvida, me pergunta que eu respondo, tá? Tamanho da bolinha, tudo tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? As cores e tudo mais. É uma listinha bem simples e que você tem na tua casa, é muito fácil de encontrar. Nós vamos começar agora. Eu vou usar aqui a base acrílica ou então a massa corrida pra dar o fundo na nossa latinha, pra cobrir essa parte aí da propaganda do extrato de tomate. Com uma colher velha, eu vou cobrindo, né? Vou passando na lata toda, somente do lado de fora, tá? Não precisa se preocupar com a parte interna. Pra espalhar melhor, eu vou usar o pincel. Pode ser um pincel que você tem aí na sua casa, tá? Um pincel velho. Vai espalhando até cobrir toda a latinha. Essa massa que eu tô usando é pra fazer um fundo, como se fosse uma tela, tá? Cobre a tampa também. Dê preferência pra fazer essa latinha com a tampa, tá? Deixa secar aí algumas horas e depois de seco, Enquanto seca, né? Eu vou fazer aqui o bico do nosso regador e o cabo. Pro bico, eu usei aqui 20 graminhas de massa incolor. Você pode usar também a massa branca. Deixa a parte de cima um pouco mais fina, a parte de baixo mais grossa, como se fosse um cone, tá? Achato o biquinho e deixa secar. Agora, pra alça, eu usei 20 gramas também. Estiquei com um rolinho. Cortei as bordas pra nivelar, né? Deixar tudo retinho, bonitinho. Tirar as pontas. Mais ou menos 10 centímetros. O tamanho que você quiser fazer, tá? A alça do regador. Fica a tua preferência. Aí, eu fiz aqui, dei o formato. É como se fosse um assentinho ali de interrogação, ou um S. Você deixa ali secar por um tempinho. E agora, eu vou cobrir a bolinha. Essa bolinha é de 5 centímetros. Bolinha de isopor, tá? É super fácil de encontrar. Estica a massa e cobre toda a bolinha, tá? Cobre, alisa bem. Se você não tiver esse rolinho, que é muito fácil de encontrar, Você pode usar um caninho de PVC, tá? Depois de feito, deixa secar aí 12 a 24 horas. Depois de seco, eu vou aplicar agora na latinha. Na emenda da latinha, eu vou colar o bico. Eu uso aqui a cola instantânea. Posiciono. Seguro alguns segundos. Quando você ver que não tá soltando, Vem com um araninho galvanizado, ou um palito de dente. Empurra. A massa ainda tá fresca. E coloca a metade da bolinha ali. Que vai ser a ponta aí do regador, tá? O bico do regador, ou seja. Segura um pouquinho até secar a cola instantânea. Agora, pra alça, fazemos a mesma coisa ali. Segue a emenda da latinha. A altura também, você escolhe a altura que quer, tá? Fica a sua preferência. Use a imaginação. Fica assim. Depois de ter colado bonitinho, nós podemos passar pra parte da pintura. Primeiramente, eu vou utilizar aqui a tinta marrom. Essa tinta é acrílica. Um, então, a tinta PVA, tá? É a própria pra pintura. É uma tinta que não sai. Você vai cobrindo toda a lata, inclusive o bico, né, do regador e a alça. Cobre tudo bonitinho. Essa tinta marrom vai ser basicamente o fundo da nossa pinturinha. Vai cobrindo tudo com cuidado. Assim, você pode fazer vários, tá? Fazer vários e pintar todos de uma vez só. Pinta bem, deixa secar alguns minutinhos. Olha como ficou. Agora, eu vou precisar aqui da tinta verde, amarela e um verde um pouco mais claro. Pra fazer essa técnica, eu peguei um pedacinho de esponja. Essa esponja caseira mesmo. Mas, você vem com a parte amarela dela e vem dando batidinhas. Vai pegando um pouquinho de tinta amarela, um pouquinho de verde, vai intercalando. Vai em vontade mesmo. Pode brincar bastante aí com a pintura, tá? Essa lata dá a impressão que é uma lata enferrujada, que é um regador enferrujado. É esse que é o charme da peça, tá? Vai dando várias batidinhas. Olha que legal que tá fazendo. Eu carreguei bastante nessa lata o verde, tá? Mas, você pode... Ah, tipo assim, você colocou muito verde. Vem com o marrom de novo e passa por cima do verde, que vai voltar ao marronzinho anterior, tá? Essa lata eu deixei verde mesmo assim, que eu queria uma latinha diferente. Vai dando as batidinhas. Ficou assim, olha que legal. Ficou bem legal. Ficou num tom verde. A tampa não precisa fazer nada, que nós iremos cobrir com um coelhinho, tá? Eu vou ensinar pra vocês aqui um coelhinho super simples. Eu uso esses medidores aqui. Esses medidores é muito fácil de encontrar, tá? Eu vou tirar aqui cada medida e vou falando pra vocês quanto equivale no peso. Vamos lá. Eu vou começar pelo corpo. Eu usei aqui o medidor do meio. São cinco medidas. Eu usei do meio. Equivale mais ou menos a duas gramas, mais ou menos. Duas gramas e meia. Agora, eu vou tirar a cabeça, que são cinco gramas. Vou tirar todas as medidas aqui. Para as patinhas, eu usei aqui meia grama. Para as patinhas, vou tirar quatro vezes, tá? Lembrando, né, que o bichinho tem quatro patinhas aí. Meia graminha, mais ou menos. Não precisa de balança, tá? Quem tem esses medidores aí, não precisa de balança. Por que que eu tô tirando a quantidade? Para todos ficarem iguais. Aqui as orelhas, eu tirei uma graminha de orelha. Cada orelha. E agora, nós podemos começar a fazer o coelhinho. Eu vou começar pelo corpo, tá? Ó, as orelhas, as patas. Vamos lá pelo corpo. É muito simples. Faz uma bolinha na mão. Aperta essa bolinha. Até ficar bem lisa. Faz como se estivesse fazendo uma coxinha. Sem a ponta de cima, é claro. A parte de cima, você pode deixar um pouco mais reta. E a parte de baixo também. Olha que simples o corpinho. A cabeça também é a mesma coisa. Lembrando que toda vez que você pegar na massa de biscuit, dá uma sovadinha nela pra voltar a umidade. Faz uma bolinha. Bem lisa. Não deixa nenhuma rachadura nessas bolinhas. Achata na mesa. Aqui, eu vou... Em vez de deixar redonda a cabeça, eu deixei meio quadrada. Mas, fica a tua preferência, tá? Fiz a cabeça. Agora, vamos para as orelhas. É uma bolinha. Toda a base do biscuit é bolinha e coxinha. Observe bem como estou fazendo as orelhas aqui. Tenta deixar iguais, né? Os tamanhos iguais. É como se fosse uma coxinha achatada, alongada. Só com a pontinha do dedo, porque é uma peça pequena, tá, gente? Vai arrumando. Vai arrumando. Eu tenho um boleadorzinho. Isso aqui se chama boleador. É muito fácil de achar em casa de artesanato, tá? Mas, se você não tiver, não tem problema. Você pode vir até com a pontinha do dedo, sabe? Pra fazer essa cavidade nas orelhas aí. Se não tiver nada, pode deixar assim, tá? Sem a cavidade das orelhinhas. Pras patinhas, é muito simples, gente. Não tem segredo. São quatro bolinhas. Tudo aqui é a base de bolinha, tá? A bolinha, ela deixa bem sem imperfeições as peças. Faz rolinhos todos, basicamente, do mesmo tamanho. Observa bem, tá? Vamos de novo pra bolinha, rolinho. Bolinha, bem bolinha, rolinho. Ficou muito simples. Arruma, tudo bonitinho. Vê se, ó, ficou legal. Ficou tudo do mesmo tamanho. Agora, vamos colocar as pernas do coelho, né? É só colar, tá? Usa cola branca. O que eu uso aqui é da Tecbond. E os bracinhos também é a mesma coisa. Eu só dei uma leve achatadinha ali na parte do ombro, né? E cola. Com a colinha novamente. E assim vai. Deixa secar um tempinho. Deixa secar. Antes de montar, é, colocar a cabeça, nós vamos deixar secar aí. Eu coloco um palito aqui de dentes, ou então um aramezinho. Que é pra sustentar a cabeça, tá? Deixa secar aí. Agora, na cabeça, eu vou fazer aqui a marcação dos olhos. Pra facilitar a vida de vocês, comprem olhos adesivos, tá? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade com os olhinhos dos bonecos em biscuit. Você comprando uma cartelinha dessa, aí dá pra fazer muita coisa, tá? Eu usei aqui os olhos adesivos do Ateliê Belas Neves. Venho a fundo um pouco. E fica assim, tá? Não precisa passar cola. É só afundar pra dentro da massa, que não tem perigo. Agora, eu vou colocar aqui o focinho. Eu usei um amarelo um pouco mais escuro. Gente, eu tingi essa massa com a mesma tinta que eu usei pra pintar a lata, tá? Tinta acrílica. Você tinge a massa de biscuit com ela, tá? Um pouquinho, sempre. Coloquei aí o focinho do coelhinho. Fiz dois furinhos em cima pra posicionar a orelha. Coloquei um pouquinho de cola branca, né? Não mostrou aqui, mas tem que colocar, tá? Fica assim. Deixa secar aí por umas duas horas, mais ou menos, antes de colar na cabeça. Depois de ter seco um pouco, a gente vai unir as partes, ó. Perceba que já tá mais durinho o coelhinho. E fica assim. Agora, eu vou fazer aqui a boquinha com caneta. Essa caneta é aquelas canetas de CD, tá? Muito fácil de encontrar. Eu faço alguns cílios aqui também na minha coelhinha. E fica assim. Agora, eu vou colar aqui um aplique em formato de cenoura. Se você quiser aprender como faz esse aplique, coloque aí nos comentários que eu gravo um vídeo bem rapidinho pra vocês, tá? Cola com cola instantânea, porque já tá seco. Deixa secar. E aí, agora, nós vamos pra tampa. Vamos decorar a tampa. Eu encho aqui de cola de silicone. Isso aqui se chama musgo, tá, gente? É um musgo tingido, que eu comprei em casa de artesanato, tá? Mas você pode usar palha no lugar do musgo também, fica legal. Cola no silicone. Faz tipo um ninho, como se fosse um ninho de passarinho, tá? No meio ali, eu vou colocar a nossa coelhinha. A lata na frente, você pode decorar com o que você quiser. Você pode colocar um fuchico e tudo mais. Vamos colocar agora o coelhinho ali no meio. Eu vou usar um pouco de cola instantânea. Aplica e segura. Existem vários apliques prontos, gente, em casa de artesanato, que vocês podem decorar essa lata aí de várias formas. Na cabeça da coelhinha aqui, eu vou colocar um lacinho, que eu também comprei pronto, tá? Se você sabe fazer, brinque bastante. E fica assim as nossas latas, você pode adaptar pra outros temas, pra Natal, pra festas juninas. Você pode colocar doces, balas aí dentro. A sugestão de preço que eu deixo, dependendo do que você for colocar dentro, é entre 25 a 40 reais. Isso vai depender do que você irá colocar dentro dessas latinhas. E aí, me conta aí nos comentários se você gostou dessa ideia. E qualquer dúvida, é só me chamar nas redes sociais. Tchau, tchau!